Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet Bom gente, fiquei aí uns 10 dias sem postar vídeo, o que é muito, tá? Porque essas duas últimas semanas agora foram um pouco corridas pra mim Não se preocupem, tá? Ficaram corridas porque eu estou pensando em vocês Por causa de alguns vídeos que eu estou fazendo, mas que vão dar muito trabalho Eu não vou conseguir lançar eles agora, por esses meses E eu lembrei que eu tinha feito uma promessa há muito tempo atrás De fazer um vídeo sobre dicas de leitura E eu acabei não fazendo, porque eu esqueci, porque eu fui negligente mesmo Então eu vou fazer isso agora, tá? Antes que o pessoal venha falar, aconteceram várias coisas recentemente aí no Brasil e no mundo Que pediram pra eu comentar, assim, com uma insistência inacreditável Uma foi a invasão do Putin na Crimea lá e toda aquela bagunça E a outra foi o Marco Civil, que foi votado aí essa semana Gente, eu não posso comentar sobre tudo, tá? Eu sei que as pessoas às vezes esperam que eu comente sobre todos os assuntos Ou pelo menos sobre muitos assuntos Mas gente, eu não tenho condições de ficar lendo e me inteirando sobre todos os assuntos possíveis Com relação à invasão do Putin na Crimea, por exemplo Eu não tenho conhecimento sobre a realidade da Ucrânia, a realidade da Crimea Eu me informei, li os links que me apareceram Vi os vídeos que fizeram sobre esse assunto E acabei formando uma opinião que é, geralmente, a do meio termo Eu acredito que não existe, sabe, herói, vilão, mocinho e bandido nessa história Eu acho que todo mundo é pilantra E nenhum país está totalmente certo, sabe? A Rússia está pensando só nela Os Estados Unidos estão pensando só nele E a União Europeia também Sei lá, eu acho que a coitada é da Ucrânia que está aí nesse miolo aí Sem resolução Com relação ao Marco Civil, eu não vou comentar muito Porque eu patino em questões jurídicas Para eu fazer um comentário aqui sobre o Marco Civil Que fosse realmente digno de importância Que fosse relevante, que esclarecesse alguma coisa para vocês Eu teria que manjar ou muito sobre rede Sobre informática, né, sobre a parte de conexões Que é uma coisa que eu não manjo, né A minha rede é uma porcaria, né Vocês podem ver quando eu faço hangout aí Geralmente fica tudo engasgando Eu não entendo nada dessa parte de maquinário de computador E também não manjo nada de leis Então eu não tenho nada para acrescentar sobre o Marco Civil Nada, sabe? Eu não tenho opinião formada sobre isso Eu li os textos contra e a favor Vi os vídeos contra e a favor E cheguei a uma opinião mais ou menos no meio do caminho também, sabe? Alguns me parecem coerentes, outros não me parecem Tá, eu vi o vídeo do João Iris Vi o vídeo do Seu Barriga Vi os links que o Otário disponibilizou Vi o vídeo do Murgatório do Pássaro também Enfim, eu não sei a minha opinião sobre o Marco Civil Se eu estou feliz ou triste, sabe? X, tá? O que eu sei é que aparentemente aqueles pontos Que o pessoal estava com mais medo Que fosse aprovado Ou que fosse colocado em pauta Foram aqueles que foram vetados Pelo que eu entendi, tá? Então, pelo que eu entendi O Marco Civil nem ficou tão ruim assim Eu não entendo dessa questão, tá, gente? Então, por favor Não adianta ficar pedindo para eu falar sobre um monte de coisas Porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso E se eu for falar só por falar Só para dar a minha opinião É, eu vou ficar igual àquelas pessoas que eu critico Agora, teve alguns poucos vídeos que eu falei sobre leis Eu falei sobre aquela lei lá do ameaça ao Estado laico Que acho que acabou ganhando no fim das contas Sabe, fiz dois vídeos sobre isso Eu comentei algumas coisas pontuais sobre legislação Inclusive sobre a questão da PL-122 Na época, né? E eu comentei sobre um projeto de lei Que o Romário tinha proposto E estava para ser votado Que desembaraçava, né? Essa dificuldade que existe burocrática Para importar materiais de cunho científico, né? Para o Brasil Eu comentei sobre isso num vídeo Vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo E eu tive a grata surpresa A grata notícia de saber Que essa semana foi votado E foi aprovado Então, agora, finalmente A gente vai ter uma desburocratização Claro, essa lei precisa ser aplicada ainda, né? Mas a gente vai ter uma desburocratização Fantástica com relação Aos materiais de cunho científico Que a gente tem que importar aqui para o Brasil E quando não era incinerado Quando não era destruído Simplesmente acabava se perdendo Ou tínhamos que pagar uma taxa altíssima, tá? Então, fiquei muito feliz De mais esse gol do baixinho aí Brigadão aí, Romário Então, o Romário até comentou Na página dele aí Elogiando meus vídeos Eu fiquei todo feliz Já vou mostrar para todo mundo isso daí Então, vamos lá Sobre esse vídeo de dicas de leitura, tá? Que eu demorei para falar para vocês Espero que vocês gostem Vamos lá Bom, então vamos lá Vamos falar um pouco de dicas de leitura E vou testar também esse microfone de lapela aqui Vamos ver se ele funciona Se ele é um bom microfone Para ver se eu isolo um pouco o barulho da rua Que fica aqui no meu quarto Tá? Bom Vocês conhecem bem a diagramação do meu quarto, né? Tem vários cubos, né? Vários desses nichos aqui Que eu mandei fazer Eu vou falar de um deles, tá? Que eu acho que vai ser o mais interessante para vocês Pode ser que depois eu faça outros vídeos Para falar dos outros cubos aqui do meu quarto Então, eu vou começar com esse nicho aqui Esse cubo Aqui, vamos lá Esse aqui eu peguei lá no Canadá Conta a história do Camposossauros Que é um bicho de uma linhagem muito bizarra Que quase ninguém sabe dizer a qual pertence Que é fóssil também Esse aqui também peguei lá no Canadá Então, são folhetos que me deram de presente lá Esse aqui, o American Museum of Natural History O guia lá de quem vai visitar o museu Então, é super legal, hiper ilustrado Ganhei lá quando eu trabalhei lá no Museu de História Natural Que eu fiquei um mês lá fazendo meus trabalhos Tem aqui o símbolo perdido do Dan Brown Eu gosto do Dan Brown como autor de ficção Porque ele faz a ficção do jeito que eu gosto Ele junta ficção e realidade de uma maneira bem curiosa Mas tem gente que não gosta E eu, enfim, não vim aqui para falar do Dan Brown Bom, começando aqui então com esses livros aqui Esse aqui, Elementos Básicos de Sistemática Filogenética Do Dalton Amorim Professor lá de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão Não o conheço pessoalmente E esse livro aqui é um livro base Para quem vai estudar Sistemática Filogenética Eu pretendo fazer um vídeo também sobre isso Mais rápido do que vocês imaginam Bom, esse aqui foi um livreto que eu ganhei lá no DNPM Que foi Minerais ao alcance de todos Que ele conta algumas coisinhas sobre minerais Enfim, também não é uma coisa que interessa agora Esses são livros muito antigos A Evolução da Humanidade Além da História Os Métodos da Pré-História Coleção de Antropologia E esse aqui também A Ascendência do Homem São livros muito, muito antigos Muito, da época de 70, acho Que falam sobre a questão da evolução humana Enfim, eles já estão um pouco out of date Já estão meio datados Aqui são os livros um pouco mais recentes Ou que falam de coisas que não estão tão datadas Vocês vão entender porquê Esse aqui é o Povo de Luzia É o livro que foi escrito pelo Walter Neves Que é professor aqui da USP também Que tem uma hipótese de que existiam Alguns tipos de humanos Antes da chegada dos índios aqui E esses humanos teriam características Negróides Teriam aspectos negróides Baseados num crânio Que foi feito uma análise morfométrica Encontrado em Lagoa Santa Lá em Minas Gerais E esse crânio de Lagoa Santa Tinha aspecto africano Aspecto africano O que não condiz com os índios Aqui brasileiros E de todas as Américas Que tem origem asiática Inclusive linguística Molecular Análise de DNA E tal Eles são asiáticos Essa população aqui Da qual fazia a parte a Luzia Aparentemente não era Então as pesquisas do Walter Estão começando a ficar Mais bem aceitas internacionalmente O brasileiro ainda sofre preconceito Lá fora com as suas ideias Especialmente porque tem algumas coisas Que ele ainda não sabe explicar Da ideia dele Mas é um livro muito bom Extremamente didático Esse livro aqui da Editora Globo Se vocês quiserem comprar Vale a pena Porque é um livro bem interessante E esse aqui é um livro Que eu acho que vai ser mais difícil De vocês acharem para vender Foi quem fez Foi o Instituto Sangare Na verdade isso aqui é uma compilação Que teve Na época que foi feita A exposição do Charles Darwin Que rodou o Brasil inteiro Lá no MASP Foi para o Rio de Janeiro Não me lembro agora Que as outras cidades foram Que foi bastante conhecida Foi feita pelo Niles Eldred Lá do Museu de Nova York E esse livro na verdade Possui compilações de textos De palestras que foram dadas Durante os períodos em que ela esteve montada Nas mais diversas cidades do Brasil Então tem textos aqui Do Mário de Pina Que é professor de zoologia Que já foi no Jô Soares Tem textos do César Arades Que é o professor de psicologia Que faleceu há pouco tempo Eu até fiz um vídeo Comentando o falecimento dele Vou deixar aqui na descrição Tem o Sérgio Pena também Que é um médico mineiro Que trabalha com genética molecular De seres humanos mesmo Sabe É um livro bem interessante É um livro legal Se vocês acharem para vender É do Instituto Sangare Não sei se tem Tá Bom Por isso que eu falei Que aqui eram os livros mais novos Mas era meio irônico Esse aqui é o Origem das Espécies Do Charles Darwin Essa é a versão que eu tenho É da Martin Claret Ou Martin Claret Não sei como que se fala A editora E quando eu citei isso aqui Na minha série Criacionismo Eu citei esse livro Que essa é a versão em português Que eu tenho Mas as pessoas vieram me criticar Porque disseram que essa versão Ela está muito mal traduzida Então eu não sei Eu não sei se está mal traduzido ou não Eu acho que de qualquer maneira Passou a ideia Eu não senti o texto mal traduzido Então tem um prefácio aqui Escrito pelo Richard Leakey Que fala muito legal Sobre toda a história do Darwin Toda a pesquisa dele E tem o esboço histórico Que foi o próprio Charles Darwin Que escreveu Que eu sugeri naquele meu vídeo Do Criacionismo Que vale muito a pena ler Para você entender Quais eram as outras pessoas Que já estavam pensando em evolução Muito antes do Darwin Publicar o livro dele As pessoas às vezes acham Que evolução é só o Darwin E não é Bom, agora vão alguns livros Que eu realmente considero Como livros do coração Esse aqui é um livro fantástico Genial assim A grande história da evolução Do Richard Dawkins Fale o que quiserem do Richard Dawkins Ele é muito bom como professor de evolução Ele é fantástico Esse livro é muito legal Aliás, eu recomendo para qualquer pessoa Ele tem até umas páginas ilustradas aqui Coloridas Que são muito bonitas Ele comenta Nesse livro aqui A história dos ancestrais humanos Ele vai por ancestrais comuns Então ele começa Com o ancestral comum De todos os seres humanos Depois ele faz o ancestral comum Do ser humano com o chimpanzé Depois do ser humano E o chimpanzé com o gorila E depois do orangotango Gibão E etc Vai indo até chegar Nas bactérias Nas arqueias É muito legal esse livro E ele vai contando como se fosse uma história Cada um é um conto Cada capítulo é um conto Claro que ele não escreveu isso aqui sozinho Apesar dele assinar sozinho Ele tem uma contribuição muito grande De alguns alunos dele E bom, é um livro que vale a pena Um outro livro do Dawkins Que vale muito a pena Daqui a pouco eu falo desse aqui É esse aqui O maior espetáculo da Terra As evidências da evolução Esse livro saiu mais ou menos Na mesma época Que esse livro vermelho aqui E eu até brinquei com o Yuri Quando eu vi Eu li Terminei de ler esse livro Que eu falei Esse daqui é o curso de evolução Que eu dava compilado É o nosso curso de evolução compilado E de maneira convergente Porque o nosso curso É muito mais antigo que esse livro E bom, com certeza Nós não inventamos a pólvora Fazendo isso Então aqui ele explica Tudo aquilo que as pessoas Em geral tem dúvida Com relação a evolução Então como que se faz Como que a gente sabe A idade das rochas E o que a gente faz Para saber O parentesco entre os animais Entre as plantas Por que que os animais E as plantas Possuem estruturas Que não fariam sentido Se você disser Que foi um designer inteligente Ou que foi Deus que criou Não teria motivo Para ter essas estruturas próximas Se tivesse tudo sido criado Ao mesmo tempo Para que que isso seria assim Então é uma coisa Muito legal Uma leitura bem interessante Bem gostosa Tem alguns capítulos Mais pesados Mas é uma leitura Muito boa Eu sempre recomendo Para as pessoas Esse livro aqui Do Dawkins E bom Vamos falar mais de Dawkins Então vai Tem aqui O Relogioeiro Cego Do Richard Dawkins Também é um livro Um pouquinho mais cabeça Mas que vale muito a pena ver Que ele fala Sobre a questão evolutiva Ele faz os programas De computador dele Então ele compara Os resultados Do programa de computador Que ele tenta simular Os eventos evolutivos É muito interessante Esse livro aqui O Relogioeiro Cego Mostra Por causa do argumento Do Payley Um relógio Precisaria de um relogioeiro E ele mostra Que a evolução Os seres vivos Eles são muito mais Remendados Do que bem feitos Então o Relogioeiro Nesse caso seria a cego É muito interessante Ah, e agora sim Vou falar desse livro aqui Esse livro é A perigosa ideia de Darwin A evolução E os significados da vida Do Daniel Dennett O Daniel Dennett Ele é filósofo Em biologia evolutiva E eu vou confessar Para vocês Eu nunca consegui terminar De ler esse livro Na verdade eu parei aqui Capítulo 14 Está até escrito assim A evolução dos significados Por que eu não consegui Terminar de ler esse livro Porque é um livro Muito pesado É um livro bem pesado É um livro que O certo seria Você ler duas vezes Para terminar de entender Porque ele possui Muitos detalhes Ele vai para a parte Mais filosófica Da evolução Esse livro é dividido Em três partes Ele é dividido em É, parte 1, 2 e 3 A parte 1 É super fácil de ler E é muito interessante Tem coisas fantásticas Na parte 1 A parte 2 Começa a ficar Um pouco mais densa E a parte 3 Que é a parte de mente Significado matemática E moral Começa a ficar mais complicado Especialmente a parte matemática Aí a parte 3 Eu parei Porque não estava conseguindo digerir E o tempo passou Acabei nem retomando E finalmente Um livro muito interessante Que já foi sugerido Inclusive pelo Salatiel O Salatiel Junior Ele chegou a sugerir Esse livro aqui Chama A Impostura Científica A Impostura Científica Em 10 Lições De Michel de Procontal Ele é francês E ele tem 10 capítulos Nesse livro E esses 10 capítulos Ele conta Alguma história Da impostura científica Ou seja Como que a ciência Agiu mal Em alguns aspectos históricos E como a própria ciência Foi responsável Por se autocorrigir Então Ele começa no capítulo 1 Falando sobre as perguntas Que o impostor Geralmente faz O impostor científico faz Não necessariamente São cientistas Os impostores Mas é a impostura científica E ele começa Falando Por exemplo aqui Como fazer perguntas De verdade Com relação a ciência E como fazer perguntas falsas Os 5 sentidos do impostor Ou seja Ele começa a identificar O impostor Como é que ele faz Aí ele comenta depois Aqui sobre o nicho Que você vai escolher Aí depois A ciência oficial A xincalharás Ou seja Como que você A xincalha a ciência Então ele fala Sobre a questão Da dação da terra Sobre o criacionismo Sobre a homeopatia Enfim Um monte de coisas Que a xincalham A ciência oficial A ciência oficial Dessa forma Aí fala Da mídia Como usar a mídia Então ele fala Sobre as fraudes Os erros laboratórios Aqueles cientistas Que se deixaram Inebriar pela fama Até o caso Roswell Ele comenta As manipulações de dados Então ele comenta aqui Sobre o começo Da descoberta da AIDS Como que foram feitos Os testes Para descobrir O primeiro teste Para detectar a AIDS Para detectar o HIV E os primeiros testes Ele conta De toda a guerra política A guerra econômica Entre os laboratórios Na França e nos Estados Unidos E ele como jornalista Ele acompanhou Isso daqui O Michel de Pagontari Ele acompanhou Essa polêmica de perto Lá nos anos 80 Então é muito interessante E depois ele fala Sobre reescrever a história Como que as coisas são Enfim E ele fala É um livro muito legal Isso daqui Da impostura científica Em 10 lições Eu vou até reler ele Porque a última vez Que eu li Faz muito tempo Já E aqui tem o que também Ah falando Isso daqui Foi um folheto Que eu peguei lá No Museu de Toronto Que foi sobre A reinauguração Da exposição deles Isso aqui é só Uma carteirinha Isso aqui é só Uma agenda de 2010 Do biólogo Nem sabia que estava aqui Ganhei do conselho De biologia E isso aqui É o último livro Que eu ganhei Que é um que eu estou lendo agora Dragon Songs Isso aqui foi um presente Da senhora Pirula É um biólogo russo Que fez a pesquisa dele Lá nos Estados Unidos mesmo Ele saiu da Rússia Quando era criança Foi morar nos Estados Unidos E ele vai Rodou o mundo Analisando o comportamento De todas as espécies De crocodilianos Que existem hoje vivas São 23 espécies Então não são muitas Mas elas estão espalhadas Pelo mundo Então ele vai para todos os lugares Aqui vai para a Índia Vai para a China Vai para a África Vem aqui para o Brasil E vai lá para os Estados Unidos Enfim É muito interessante esse livro também Mas eu estou lendo ainda Tá Bom Então Era isso mais ou menos Que eu queria falar Esvaziamos aqui Um cubículo do meu quarto Tem alguns livros aí Que vocês podem correr atrás Tentar comprar Tentar pedir emprestado Enfim Achar PDF Não sei Tá E que vai valer a pena a leitura Ainda que vocês discordem Ou que vocês não gostem Do que está lá Vale a pena para vocês tentar ler Porque tem muito conhecimento Interessante lá Beleza Então Valeu aí para vocês Falows Como que a ciência Oh Tchau 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 Tchau